A polícia pode acessar livremente as mensagens de presos. Vamos imaginar a seguinte situação. Policiais realizam a prisão de determinada pessoa. Todo mundo, hoje em dia, tem em seu poder um telefone celular. Será que os policiais podem acessar livremente o celular do preso e ler as suas mensagens no WhatsApp? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 3ª Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro que concedeu parcialmente um habeas corpus para declarar a ilicitude das provas originadas das mensagens de celular e revogar a prisão preventiva de um acusado pelo crime de tráfico de drogas. Primeiramente, vamos entender a localização deste tema. As conversas de WhatsApp são comunicações telefônicas e, como tais, gozam de proteção constitucional. Já adianto que este tema é pacífico no STJ. O artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal determina todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos termos seguintes. Inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fingir investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, de acordo com o dispositivo constitucional que eu acabei de fazer a leitura, somente o juiz pode autorizar o acesso às comunicações telefônicas. E foi justamente com base neste entendimento que o TJ do Rio de Janeiro invalidou as provas obtidas com base nas conversas de um celular apreendido no ato da prisão sem autorização judicial feita pelos policiais. Vamos, desde logo, analisar o caso concreto, como de costume. Um homem foi preso em flagrante e, neste momento, os policiais pegaram o seu celular e fizeram uma análise preliminar do seu conteúdo, inclusive nas conversas de WhatsApp. O conteúdo foi verificado pelos policiais, todo esse conteúdo que foi verificado pelos policiais foi comunicado ao delegado de polícia que, com base nestas informações, representou ao juiz pela quebra de sigilo de dados, o que foi autorizado pela justiça. A partir dos dados extraídos dessa apreensão, a polícia promoveu uma nova operação que culminou com o oferecimento da denúncia por tráfico de drogas em face de 18 acusados. Tudo isso somente foi possível pelo acesso que, lá atrás, os policiais militares tiveram do conteúdo do celular, incluindo as conversas do WhatsApp, no momento da prisão. Pela defesa do acusado, foi empetado um habeas corpus perante o TJ do Rio de Janeiro e o relator, o desembargador Carlos Eduardo Roboredo, apontou que a jurisprudência do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entende que é ilícita a prova obtida diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial, decorrente dos dados constantes no aparelho celular de mensagens de texto, SMS, conversas por meio de programa e aplicativos como o WhatsApp, ou ainda mensagens enviadas ou recebidas por correio eletrônico. Essa questão ficou decidida pelo STJ do julgamento do habeas corpus 588-135. O julgador do TJ do Rio de Janeiro ainda afirmou que não teria como considerar ilícitas todas as provas extraídas do conteúdo dos celulares apreendidos na prisão em flagrante, incluindo as conversas de WhatsApp. Justamente essas conversas serviram de base para a segunda denúncia. Observou ainda que os policiais inicialmente vasculharam o celular sem autorização judicial e as duas decisões posteriores que quebraram o sigilo não tiveram uma fundamentação adequada. O desembargador ainda criticou a ação policial, abre aspas, as atuações policial e judicial nos albores da persecução simplesmente colocaram em xeque todo o extenso trabalho de investigação desenvolvido a posteriori, dado a flagrante violação prévia das garantias constitucionais. O TJ do Rio de Janeiro não disponibilizou o número desse processo que corre em segredo de justiça. Obrigado. Obrigado.